Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Atendendo alguns pedidos, né, quem tá me acompanhando aqui, lembra que em alguns vídeos eu pedi pra vocês colocarem nos comentários algumas peças que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, né, pra aula. E muita gente tem me pedido o casaquinho infantil na faixa, assim, de oito, dez anos. Então, eu trouxe um casaco bem fácil, bem prático, que tá super na moda, inclusive, esse modelo aqui, assim, tá bem super na moda, né, porque tem uma, nossa, a pessoa, a Anigalante, quem segue ela, ela fez o casaco, assim, bombou, assim, o casaco super fácil. Todo mundo que tá começando com crochê consegue fazer, porque é um dos pontos, assim, mais fáceis que tem pra fazer, realmente, do crochê, tá? Como eu sempre falo, né, tem a lógica, aqueles pontos que são mais, tem mais alguns detalhes, né, mas esse modelinho aqui é bem fácil. Então, quem tá, até quem tá começando com crochê consegue fazer, tá? Eu gastei um novelinho só, dessa cor aqui, meio mostarda, eu não sei, é, olha, eu vou passar aqui a cor pra vocês, ó, é 2530 da Premium, tá? Um dia desses, uma pessoa me perguntou o que que era a Premium. A Premium é uma lã, tá? Ela não é linha, não, ela é lã. Então, se você mora numa região mais quente, você pode fazer esse casaco aqui com uma linha, né, um barbante mais fininho, tá? Porque a lã fica, aí, realmente, vai esquentar bastante, porque esse daqui, esse casaco aqui, ele fica bem mais fechadinho, né? Tipo assim, ó, tem os buraquinhos, mas ele fica mais fechadinho, ele fica mais quentinho, tá? Eu usei a minha agulha 6. Se vocês não tiverem o fio Premium na cidade de vocês, vocês podem usar a Molê, vocês podem usar a Amiga, vocês podem usar, gente, qualquer fio. Inclusive, tem muita gente me perguntando se essas roupas que eu tenho trazido, essas peças, né, esses vestuários que eu tenho trazido, assim, casaco, os tops, as blusinhas, se pode ser feito com o fio Amigurumi. Gente, eu super recomendo o fio Amigurumi, desde o começo aqui no canal, eu trouxe várias peças, inclusive as peças infantis, eu gosto bastante de trabalhar com o fio Amigurumi, porque ele é bem macio, tá? Ele é, nossa, o trabalho fica maravilhoso, fora as cores, né, que tem, então, assim, quem tá me perguntando, porque muita gente começou fazendo Amigurumi e acabou parando e tem ali o fio sobrando. Então, sim, dá pra usar o fio Amigurumi nesse modelo, sim, tá? Aqui na descrição do vídeo, que fica bem embaixo do nome do vídeo, tem ali a descrição, né, tem tudo que eu vou colocar aqui, os tamanhos, né, as medidas da peça, a cor e o fio que eu uso, né, a minha agulha. Então, pra vocês não se perderem, porque muita gente também pergunta onde que é a descrição do vídeo, então, ela fica bem embaixo aqui, tá, do nome, do título do vídeo, vocês vão ver a descrição. Inclusive, ali, tem o link do meu Instagram, tem o link da minha nova página no Facebook, porque, por causa de senha, eu não consigo mais acessar a minha antiga página, tá? E é por isso que eu criei uma nova página, tá ali, crochê da Kátia, tá? Só por causa de senha, então, quem não me segue ainda na nova página, me segue ali agora, tá? Começa, curte a página, né, na verdade, que ali eu sempre coloco, eu tô atualizando meus trabalhos pela página nova, tá? E fora que aqui na descrição do vídeo também eu coloco sempre alguns modelos diferentes pra vocês, algumas ideias pra vocês seguirem aqui, se vocês quiserem, tá? Então, pra gente começar aqui, olha, eu vou pegar, eu vou fazer o meu anel mágico, tá? A agulha 6, se vocês quiserem fazer, aqui eu recomendo, se vocês forem usar o fio premium, vocês podem usar da 4 até a 6, tá? Que fique menos do que 4, eu acho que fica muito grosseira a peça, tá? Ah, gente, quem não assistiu a live, tá? Eu peço desculpas pra quem assistiu, quem for assistir agora a live das peças que eu vou sortear aqui na sexta-feira. Quem não assistiu, assiste, eu vou deixar o link aqui, tá? Eu peço desculpas porque na hora que eu fui, como foi a minha primeira live, eu coloquei a câmera e ficou contrário, mas se vocês assistirem pelo celular dá pra ver direitinho, tá? Ali eu tô mostrando algumas das peças, tá, gente? Tem muito mais peças pra fazer o sorteio. O que vocês precisam fazer pra serem sorteadas? Vocês têm que compartilhar aquele vídeo, não basta só colocar a hashtag quero participar do sorteio, tem que compartilhar o vídeo também, tá? Pra vocês conseguirem ser uma das ganhadoras. Então, são três ganhadoras, vocês vão assistir o vídeo ali, tá? Pra vocês verem todas as, tudo que tem que fazer ali. Então, aqui, ó, vamos pro casaquinho. Aqui, ó, a gente faz aqui o anel mágico. Puxa esse fio daqui de baixo, ó, passa por baixo e dá um nozinho inicial pra começar o trabalho. E a gente vai começar aqui, ó, a gente vai trabalhar nesses dois fios aqui, tá? Eu vou subir duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Vou puxar aqui esse meu fiozinho de sobra, ó, pra ficar mais fácil de trabalhar. Faço duas correntes e, novamente, agora eu vou trabalhar três pontos altos seguidos. Então, aqui na primeira carreira eu preciso de seis bloquinhos de três pontos altos. Que, na verdade, a peça toda é feita assim, tá? Com três bloquinhos. Por isso que eu falo que é um dos pontos mais fáceis que tem aqui do crochê. Deixa eu puxar aqui meu fio que tá dando um nozinho. Aqui, ó. A gente puxa sempre esse fio aqui, ó, pra trabalhar mais fácil, tá? Ó, três pontos altos. Duas correntes sempre, mais três pontos altos. Se vocês assistiram a live, coloca aqui nos comentários o que que vocês gostaram, qual peça que vocês querem ganhar ali, qual peça que vocês mais gostaram, né? E quem não quer participar do sorteio, mas quer aprender a fazer, é... Quem tá chegando agora no canal, tem vários vídeos, várias peças legais que vocês podem aproveitar as sobras de fios aí, tá? Então, eu vou deixar alguns vídeos aqui pra vocês seguirem, se vocês quiserem, né? Se vocês gostarem. E aí, se vocês gostarem, vocês compartilham o vídeo com as amigas, se inscreve no canal. E participa do sorteio, porque eu acho legal, né? Quem que não gosta, quem não gostaria de ter, né, uma peça de crochê, assim, de graça? Na verdade, a primeira ganhadora vai ganhar quatro peças, olha só que legal. Então, uma, duas, três, quatro, cinco bloquinhos, ó, tô indo pro sexto bloquinho. Mais duas correntinhas no final, ó, fecho mais ainda o meu fiozinho aqui do anel mágico. Vem aqui na segunda correntinha aqui do primeiro ponto, ó, e vou puxar uma laçada pra encerrar essa carreira. Puxo bem aqui, ó. Depois, a gente tem que arrematar direitinho, como eu ensino em vários vídeos aqui, tá? Com aqueles três nozinhos, tá? Porque esse daqui é o nosso trabalho, o detalhe principal aqui da peça. Vocês viram que o meu fio terminou aqui, ó, no primeiro ponto. Eu preciso jogar esse fio aqui nesse intervalo aqui dessas duas correntinhas. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou passar nesse primeiro fio, nesse primeiro ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo, né, só uma laçada. Venho pro segundo, mais uma laçada, ó. E agora sim, eu venho pro espaço da correntinha. Olha só, ele fica perfeito, gente. Viram? Aqui, ó. Agora, eu subo novamente duas correntinhas e vou trabalhar o leque aqui. Vou fazer mais dois pontos pra completar três aqui, né? As duas correntinhas tão na altura. Como eu tô com uma agulha grossa, as duas correntinhas já servem de altura, né, do meu ponto alto aqui. Então, ó, três pontos, duas correntinhas. Mais três pontos. Gente, é bem fácil fazer esse casaco. Fica bem bacana. E como ele tá super na moda... Aliás, assim, eu acho que o crochê... É... Nunca saiu de moda, né? Desde que eu me entendo por gente, o crochê... É... Todo mundo tem alguma peça de crochê em casa. E agora, quem mora nas regiões que faz frio, né? Eu acho que vale a pena vocês trabalharem, até pra quem vende pela internet, vale a pena. Eu passei aqui, ó, não falei. Depois dos três pontos aqui do leque, a gente faz uma correntinha. Me empolguei aqui pra falar do casaco. Ó, uma correntinha e vem pro próximo leque e trabalha os três pontos. Né? Então, quem mora em região de frio, então, vale a pena. Dá pra vender pela internet. Ele rende bastante, tá? Ó, então, eu fiz mais três pontos, duas correntes de novo e o leque mais três pontos. Então, todos os leques a gente vai trabalhar três pontos, duas correntes e três pontos. Uma correntinha pra separar sempre aqui. Vou pular os pontos, venho pro próximo leque, três pontos de novo. Três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos. É bem fácil, né? E aí, a gente segue essa carreira todinha assim, tá? Uma correntinha, próximo leque, trabalho os seis. Eu vou seguir aqui e já volto. Então, eu fiz a minha volta toda, faço a última correntinha pra separar, venho de novo aqui no primeiro ponto aqui, que foram aquelas duas correntinhas, né? Venho na segunda aqui em cima e encerro essa carreira. Terceira carreira, mesma coisa. Ó, comecei, terminei o meu ponto aqui, né? Meu fio ficou aqui no primeiro ponto, vou jogar o fio aqui pra esse intervalo da correntinha. Vou fazer a mesma coisa que na carreira anterior, olha. Eu vou puxar uma laçadinha aqui no primeiro ponto. No segundo. E agora, no espaço da correntinha aqui, ó. Subo as duas correntes, faço dois pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos aqui, que a gente tá no leque, né? Uma correntinha pra separar, agora nesse espaço que a gente fez aquela correntinha só, uma correntinha só, né? A gente vai trabalhar três pontos altos também. Viram como é fácil? Ó, uma correntinha, próximo leque, mesma coisa, três pontos, duas correntes e três pontos. Ó, e faz os três pontos altos. E aí, se vocês quiserem fazer esse modelo aqui, todo colorido, fica bonito, dá pra misturar várias cores, dá pra fazer uma cor só. Gente, a criatividade que eu falo é exclusiva, assim, você vai fazer o teu, vai ser o seu modelo, mas assim, o modelo do casaco em si é isso aqui. Vocês vão seguir, tá? A terceira carreira até o final, vão encerrar como a gente encerrou na segunda carreira, na primeira, e aí vocês vão seguindo. Aqui, eu tenho 14, é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Na verdade, treze carreiras, tá? Tamanho, oito, dez anos, como eu sempre falo. Gente, depende muito do tamanho da criança, tem criança de dez anos que já tem um corpo de uma adulta. Então, vocês têm que ver direitinho, né? Por isso que eu falo assim, é bom medir a pessoa, né? Pedir, se você vende o crochê, pede as medidas pra você conseguir fazer o tamanho certinho. Então, se você vai fazer pra você, mede antes primeiro, né, o busto, a altura que você quer, mede a manga, porque daí você não vai ter problema, né, pra depois ter que ficar desmanchando a peça ou não. Então, por isso que eu falo, aproximadamente oito, dez anos. E depois, as medidas certinhas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Mesmo porque, é, cada pessoa tem um ponto diferente, cada pessoa vai usar um fio diferente, uma agulha diferente. Então, vai variar muito aí o tamanho, né, da peça que vocês vão fazer. Então, vocês vão precisar, então, de dois hexágonos. Nada mais é, né, essa peça aqui, ó. Eu vou abrir pra vocês verem aqui, ó. Ela fica assim. Eu já passei outros modelos, né, de adulto. Logo no comecinho do canal, eu fiz uma pra bebê também, um casaquinho desse aqui de bebê também. Aí, às vezes, é só pra finalizar o casaco que muda alguma coisa, tá? Mas, o casaco em si é o começo que a gente fez. E aí, vocês vão fazer, se vocês quiserem fazer o de adulto, vocês vão continuar seguindo as carreiras. Como eu falei, vocês vão medir o tamanho que vocês querem, e aí, vocês vão fazer, né, mais carreiras. Como que a gente faz pra montar agora, Kátia? Porque isso daqui, né, às vezes a gente vai, ó, às vezes a gente vai juntar as pontas. Olha só como que ele fica. Parece aquelas bandeirinhas de festa junina, né? Aqui, olha. Não parece isso aqui? Deixa eu tirar isso daqui de baixo, ó. Parece uma bandeirinha, mas não é assim. A gente precisa juntar os lados de um jeito que forme um L. Esse é o segredo. Formou o L, tá certo. Olha aqui. Tá vendo o L aqui, ó? Né? Eu vou virar aqui, ó. Formou um L. E aí, ela tá de cabeça pra baixo. Aí, eu faço assim, ó. Aí, junto os dois lados. Muito fácil, né? Então, dois hexágonos, tá? Aqui tem treze carreiras. Aí, no final aqui, eu intercalei o branco pra dar uma misturada. Só pra misturar, pra dar um detalhe. Pra gente costurar esse casaquinho. Aqui, na parte de trás. Olha aqui. Eu encerrei com o fio mais escuro. Então, eu vou costurar com o fio escuro. Aqui na parte de cima, eu terminei com o fio branco. Eu vou emendar com o fio branco. Ai, Cátia, mas por que que aqui tá diferente? Olha aqui, ó. Vou virar pra vocês aqui verem. Só nessa lateral, ó. A parte de trás. Vou mostrar de novo aqui, ó. Só na parte de trás. Eu fiz uma carreira com o fio escuro. Ou se vocês forem... Se vocês forem fazer de uma cor, só vocês nem... Nem precisam prestar atenção no que eu tô falando. É só vocês costurarem com a cor que vocês fizerem. Tá? Aqui eu queria um detalhe diferente. Então, eu fiz a última carreira. O que que eu fiz? Eu fiz uma carreira só a mais aqui embaixo, olha. Como a gente começa aqui pelo leque, a gente faz três pontos. E a gente vai encerrar com os três pontos também. Porque a gente encerrou no leque, tá vendo, ó? Então, eu começo com os três pontos e encerro. Então, eu fiz uma carreira só dos dois lados. Pra gente emendar. Conseguiram pegar, né? Pra gente emendar. Tem gente que complica na hora de ensinar. Tem gente que faz um monte de... Mas não tem segredo. Ó, como eu vou costurar com agulha de tapeçaria. Eu vou pegar o lado do avesso. Juntar ponto com ponto, olha. É o jeito mais fácil de emendar, né? Ó. Pega os dois fios de um lado. Aqui, ó. Desse... Desse... Desse ponto aqui do cantinho, né? E os dois pontos daqui. E a gente costura. Ó. Eu gosto, no começo, sempre de passar o fio aqui, ó. Vou passar por baixo de novo. Mesmo tendo nó, ó. Vocês viram? Mesmo com nó, o nó passa, né? Porque a lã é mais... A lã, a linha, ó. Aí, você... Passando por baixo... Gosto de fazer umas duas vezes, olha. Fiz um... E vou... Opa! Ele saiu todo. Ó, agora eu vou passar de novo. Aí, tá garantido que não vai soltar esse meu nozinho. E aí, a gente continua aqui. Ó. Dois pontos de um lado, dois pontos do outro. É bem fácil. Tá? Esse aqui eu não recomendo que faça com a carreira de pontos baixos, tá? Gosto que faça com a agulha de tapeçaria. Aí, eu vou encerrar o meu aqui. A gente vai costurar... Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a parte de baixo da minha blusa, tá? Eu vou costurar só até o... Primeiro, segundo, terceiro bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro bloquinho. Eu vou emendar... Vou deixar esses três aqui de fora. Então, eu vou costurar ele até aqui. Tá? Esses três últimos aqui a gente não costura. Então, eu cheguei aqui no meu... Último... Pontinho aqui, né? De... Pra costurar. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali no começo, olha. Vou passar minha agulha aqui pelo... Pelo fio, olha. Pra dar... Pelo menos umas duas vezes a gente faz isso. Pra dar um nozinho bom. Tá? Pra não soltar aqui o nosso ponto. Segredinho. E aí, depois a gente passa aqui, a gente volta a agulha aqui, ó, por dentro. Pega os primeiros fiozinhos de cima, tá vendo? Ó. E só passa aqui... Pra poder fazer o arremate legal. Aí, corta o fio. Pronto. A gente costurou a parte de trás. Agora, a gente vai costurar a parte da manga. Né? O que que a gente vai fazer, então? Aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez com a parte de... Né? Com a parte do fundo. Agora, a gente vai fazer com a parte branca. Tá? Só que a gente vai fazer do avesso. Não esquece que a gente tem que deixar a peça do avesso pra fazer a emenda. E a mesma coisa pra começar o nozinho final. E aí, a gente vai fazer dos dois lados. Tá? Terminando isso, a gente vai fazer o bolso. Eu vou costurar a minha aqui e já trago pra vocês o final com o nosso bolsinho aqui. Pra ficar bem bonitinho o nosso casaquinho. Então, tá aqui emendado. Olha só como é que fica o detalhe da manga, ó. Tá? Fica bem bonitinho, né? O desenho assim, porque a gente faz essa mistura de cores assim, fica bem legal. Se vocês quiserem fazer um degradê também, fica bem bonito. Ficar, fazer com as cores do arco-íris. Eu tenho um casaco também com as cores do arco-íris, fica bem legal. Então, é como eu falei, vocês usam a criatividade de vocês, tá? Então, tá aqui, né? Ó, as duas mangas fechadas, as costas fechadas. E agora, a gente vai fazer o nosso bolsinho. Olha só. Ó, que bonitinho, né? Agora, no frio, né? Pra, como eu falei, a cidade que é, é, que faz, que o inverno é frio de verdade, né? Fica legal, ó. Fazer com um bolsinho pra criança. É até pra adulto também dá pra fazer. E é bem fácil também. Tá? Ó, a gente vai fazer dezesseis correntinhas. Todo mundo sabe fazer correntinha, né? Esses dias eu falei pro meu filho, ele falou assim, Ai, mãe, deixa eu fazer, porque você faz tão rápido, deixa eu ver se eu sei fazer. Ele começou a fazer o negócio assim, que ele se virava inteirinho assim, ó, ele só dava nó. Era muito engraçado, mas acredito que todo mundo aqui saiba fazer correntinha, né? Aí, a gente vai dar uma laçada, eu vou pular o primeiro, o segundo ponto, eu vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto aqui no terceiro ponto. E aí, eu vou seguir todas as correntinhas trabalhando ponto alto. Se vocês quiserem fazer um casaco maior, lógico, vocês vão fazer um bolso maior, né? Pra poder caber a mão. Então, aí, vocês vão ver a medida que vocês querem, mais ou menos, do bolso pra vocês. Tem gente que gosta de bolso pequenininho, tem gente que gosta de bolso grande. Mas, pra criança, desse tamanho aqui, basta esses 16 pontos, tá? É o suficiente. Então, aqui, ó, a gente trabalha só o ponto alto. Até o final, até a última correntinha. E aí, mais uma vez, eu pergunto pra vocês, assim, as novas inscritas, de onde vocês estão me assistindo? Por que que vocês... Três perguntas, na verdade. De onde vocês estão me assistindo? Por que que vocês fazem o crochê? Se é como terapia? Se vocês fazem como fonte de renda? Pra aumentar na renda, né? Pra ajudar o dinheirinho aí, no final do mês. Ou se vocês fazem, assim, pra doar. Tem muita gente que faz por caridade também, tá? Muita gente que faz sapatinha, toquinha, pra doar em alguma instituição, em algum... Sabe? Eu acho bem bacana isso. E também como cura de depressão. Enfim. Coloca isso pra mim, que eu gosto de saber. Vou conhecer um pouquinho de cada uma de vocês, né? Já conheço bastante gente aqui, tá? Mas gostaria de conhecer todas. E também, qual a peça de crochê que vocês querem que eu traga? Porque, né? Como eu falei, ó, eu tô trazendo as peças que as pessoas estão me pedindo. E aí, tem uma saia bem linda pra trazer pra vocês. Tem um casaco bem lindo. Então, assim, vão comentando aqui que eu vou trazer, né? Aos poucos, né? Porque crochê a gente demora um pouquinho mais pra fazer. São peças grandes. Mas eu vou trazer tudo pra vocês. A gente chegou na última correntinha, a gente vira o trabalho. Vou subir as duas correntinhas. E agora, olha, vou dar uma laçada. E se vocês conseguem, ó, esse pontinho aqui a gente não trabalha, tá? Ó, isso aqui porque é o primeiro ponto aqui da correntinha. Eu vou pegar... Esse fio aqui, ó, de trás, somente, olha. E vou fazer um ponto alto. Eu não vou fazer o ponto, eu não vou pegar esses dois fios. É só o fio de trás. Tá? E trabalha o ponto alto. Até o final, ó. No começo ele fica assim, puxadinho, mas depois ele fica certinho, tá? Não se assustem. E isso a gente faz aqui até o final. Então, chegando aqui no final, as pessoas nunca trabalham, ou sempre esquecem, né, de trabalhar esse último ponto aqui. Então, pra vocês não esquecerem. Vocês vão contar certinho, né, como a gente tem os 14 pontos aqui. A gente começou com 16 correntinhas, a gente pulou duas, a gente tem 14 pontos. Então, todas as carreiras eu tenho que ter 14 pontos. Então, pra vocês não errarem, vocês contam, ó, o meu tem 13. Ah, então tá faltando alguma coisa, tá vendo? Mas tem gente que não usa, não trabalha aqui. Aí, fica aquele trabalho todo torto. Ó, tem esse pontinho aqui que a gente precisa trabalhar, tá? Então, ó, tá vendo? Ele fica com um detalhezinho aqui, ó. Como se fosse uma escadinha. Vou virar o meu trabalho, subo as duas correntinhas. E de novo, vou pegar só na alcinha de trás, ó. Só nesse fiozinho de trás. E sigo fazendo a carreira inteira. Exatamente assim, só pegando no fiozinho de trás. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras eu fiz aqui. Tá? Como eu falei, se vocês forem fazer uma peça maior, né, vocês vão fazer um bolso maior. E aí, vai ter que ser proporcional. Então, depois que vocês fizerem os dois, vocês vão seguir, né, sete carreiras. Exatamente como vocês, como eu mostrei aqui, ó. Vão seguindo, pegando a última alcinha aqui de trás. Até o final, as sete carreiras, tá? Lembrando pra trabalhar os quatorze pontos. E aí, na hora de costurar, olha como que fica fácil, olha. Como tem essa parte branca aqui, pra vocês não ficarem... Porque tem gente que gosta de trabalhar com aqueles, com os marcadores, né? Aqui, alfinetinho. Se você não gosta de trabalhar, se você não tem, fica bem fácil. Porque a gente tem essa carreira com branco aqui. É só deixar bem certinho aqui, olha. Tá vendo? E aí, a gente vai trabalhar por trás aqui. A gente vai costurar pra parte de trás. Com agulha de tapeçaria também. Deixa eu só dar um nozinho aqui no meu fio. Ó, então, eu vou começar aqui, ó. Se eu já deixei ela bem, o bolso bem centralizado aqui, bem certinho em cima do ponto, tá vendo, ó? É só seguir essa carreira de ponto branco aqui. Então, o que que eu vou fazer? Se eu quiser pegar o marcador, deixa eu pegar aqui, porque tem gente que gosta de... Então, aí, ó, fica mais fácil, né? Aí, vocês já colocam os marcadores. E aí, coloca nas quatro pontas, né? Eu ainda não acostumei a trabalhar com isso aqui, não. Vocês gostam de trabalhar com esses marcadores? Eu ainda não. Eu já tô acostumada a fazer o crochê, né? Então, eu já vou no... No olhômetro mesmo. Então, aí, vocês colocam certinho, tá? Aqui, ó, ele é assim. Acho que na cidade... Acho que se não tiver na cidade de vocês, vocês acham isso daqui pela internet. Ou então, mesmo aqueles antigos alfinetinhos, né? Pra vocês marcarem. E aí, depois que vocês marcaram aqui, ó. Aqui é o lado do avesso da peça. E aí, a gente vai trabalhar aqui, ó. Como eu vou costurar com a mesma cor aqui do bolso, ó. Eu tô costurando o bolso em cima da mesma cor aqui, ó. Com esse mostarda aqui, tá? E aí, não tem problema de aparecer o fio, porque vai ficar certinho. E a gente pode fazer só um... Ó. Como se fosse uma... É, dá uma linha vada, né? Bem certinha. Se a pessoa quiser colocar alguma coisa no bolso mesmo, pra não cair, tá? E seguir. Gente, não tem segredo nenhum. Ó, tô passando por baixo do fio branco. E aqui, a gente passa normal. E aí, a gente costura dos dois lados, tá? Até o final. Se vocês quiserem colocar botão, vocês podem colocar botão. Já tem um botãozinho branco, tem um botãozinho aqui, ó. Tá? Ó. Isso assim de... Vocês nem vão conseguir visualizar, né? Aqui, ó. Não aparece no branco, né? Mas aí, vocês conseguem colocar botão de madeira. Ou se quiser deixar sem botão. Pra criança, eu gosto de colocar botão. E aí, se vocês trabalham com etiqueta, né? Vocês colocam a etiquetinha de vocês aqui embaixo. Embaixo ou aqui no bolsinho também. Fica bem legal. Tá? O que eu sugiro também. Tem esses botõezinhos assim, olha. Com o nome, né? Da marca da gente. Assim, ó. Fica bem bacana também. Então, é isso, gente. Bem fácil. Bem rápido. Ele é muito rápido de fazer. Porque, como eu falei, esses pontos aqui são rapidíssimos, né? De fazer. Você faz assim, às vezes, sem... Quando é acostumar. Mesmo quem tá começando com o crochê. Depois que acostuma, faz de olho fechado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar os tamanhos aqui na descrição do vídeo. E peço a vocês que coloquem aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga. Pras próximas aulas, tá? E não deixem de assistir a live que eu fiz aqui. Do sorteio das peças. Que a próxima... Que o sorteio mesmo vai ser na sexta-feira. Tá? Com as peças que eu apresentei. Mas tem que prestar atenção direitinho do que eu falei ali na live. Pra vocês poderem concorrer, participar. Tá? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!